Voltamos com o Banho de Cidade Entrevista hoje, conversando com a Secretária de Governo, Rebeca Garcia. Secretária, a gente falou em infraestrutura, que tipo de ações a gente pode já esperar para este ano, em termos de infraestrutura, principalmente no interior do Estado? Estradas, construção de aeroportos, para melhorar a logística aqui. Então, na mensagem do governador, e aí eu estava presente e todos receberam isso com muita admiração, ele teve a oportunidade de anunciar mais de 6 bilhões em obras no Estado do Amazonas para esse ano de 2013. Não é para os últimos dois anos, para o ano de 2013. Então, é um recurso muito alto de obra para um único ano. E a gente vai, em breve, começar a perceber pelas grandes obras que surgirão nesse ano de 2013. A gente estava, no intervalo, comentando sobre a Manoel Urbano, que é a M070. Vai sair a duplicação. Exatamente. Que liga o Iranduba à Manacapuru. E com a ligação da ponte, na verdade, liga Manaus à Manacapuru. É uma coisa só. Essa duplicação, ela é importantíssima, porque hoje nós percebemos o volume de pessoas que utilizam a M070 todos os dias, indo e voltando de Manacapuru. Depois da construção da ponte, ela ficou pequena, né? Ela ficou muito pequena. Então, essa é uma obra que já está em processo de andamento. Existem várias etapas até você conseguir colocar a máquina e realmente, efetivamente, ver a obra acontecendo. Mas ela está acontecendo. Ela está num processo onde o IFAM está fazendo toda a veriguação do solo com arqueólogos para saber se pode ir, se não tem nenhum problema, se a obra não vai de uma hora para outra ter que ser interrompida. Isso está sendo feito. A Amazonas Energia também está cuidando da rede elétrica, porque em alguns setores da M070, em alguns segmentos, a rede vai precisar se transferir de lado, vai precisar se transferir de lado. Então, essas ações já estão sendo feitas. Também já nesse período pode começar a fazer, já está sendo visto isso, também a parte de drenagem, esgoto, que a chuva não atrapalha tanto. Então, essa coisa já está sendo dada andamento na M070. A gente percebe que tem uma preocupação do governo com a questão do escoamento de produtos, principalmente produtos agropecuários. Tem outras estradas aí já previstas também? Tem. Existem outras estradas previstas, existem vicinais que são importantíssimas para o escoamento da produção. Nós tivemos essa semana, hoje, essa semana mesmo, sentado com a secretária de Infraestrutura Valdívia e tratando de questões pontuais de escoamento, como uma vicinal que tem o Manacapuru, que é responsável por todo o escoamento da produção leiteira daquela região. Então, essas são vicinais que serão priorizadas também na ação do governo do governador Omar. Então, tudo isso está sendo visto. Agora, as grandes obras, como você colocou, tem a M070, tem a cidade universitária, porque eu imagino que vai ser a grande obra do governo Omar, porque você vai ver surgir dentro do Iranduba, dentro do Amazonas, uma cidade completamente planejada. os moldes de que deveriam ser todas as cidades, né? Então, ela já está toda pronta, o masterplan dela está todo pronto, vai ficar muito bonito. Ela contempla hotéis, ela contempla uma parte turística, ela contempla a parte universitária em si, mas ela vai muito além do que a parte universitária. A cidade universitária, ela já está na fase de elaboração do projeto executivo básico? Já, já, já. Já tem uma empresa que já ganhou a licitação também? Já, já tem a empresa e já estamos trabalhando no acesso para ela, né? Porque a primeira coisa, para que possa começar, é preciso que seja feito o acesso. Então, ao mesmo tempo que está sendo feita a M070, é no mesmo período de trabalho que está sendo feito o acesso à cidade universitária. Simultaneamente. Então, está acontecendo simultaneamente esses dois projetos. Nós temos também um grande projeto do governo Amar, que eu diria importantíssimo para a questão de logística do nosso estado, que é o anel viário, né? O anel viário, ele sai do aeroporto, ele passa pelo Café da Joelza, todo mundo conhece, né? E vai por ali até a Reserva Duque, entrando e indo na direção do Distrito 2. E vai terminar no Distrito 2. Nós entendemos que isso é uma ação que o governo fez com duas intenções. Uma, de escoar a produção do Distrito. E duas, e segundo, de melhorar o trânsito da cidade de Manaus. Desafoga imensamente. Imensamente, exatamente. Nós sabemos que muito do problema do trânsito, ele é responsabilidade da Prefeitura. Mas existem algumas ações que o governo pode ajudar, como essa, por exemplo, do anel viário. Então, dessa forma, nós entendemos que vai imensamente contribuir para o problema de trânsito também, já que os caminhões, as carretas, as grandes carretas não vão precisar mais circular por dentro de Manaus. Elas vão fazer esse trajeto. Agora, secretária, esse tipo de obra de infraestrutura aqui na capital sempre empaca com o problema da indenização de moradias. Como esse projeto, ele foi bem elaborado, quer dizer, está tudo certo, tudo caminhando normalmente. Quer dizer, não existe a previsão de algum parar com as obras no meio do projeto e tal, por conta dessas indenizações? Então, no caso do anel viário, nós estamos no início. Foi recentemente liberado pelo governo federal, porque essa é uma obra de parceria do governo do Estado com o governo federal, onde o governo federal vai entrar com recursos, o governo do Estado também, mas o governo federal entra com uma grande parte do recurso e já foi depositado o recurso para a construção do projeto. Ao mesmo tempo que está sendo elaborado o projeto, porque é nessa etapa que nós estamos agora, ao mesmo tempo que está sendo elaborado o projeto, está sendo feito também o levantamento daquilo que vai precisar ser indenizado. Então, nós queremos antecipar o problema para que na fase de execução do projeto nós não corramos o risco de ter que parar a obra por conta de uma casa que não quis sair porque acha que não foi devidamente remunerada ou porque simplesmente não quer sair. Então, é preciso que se entenda que cada cidadão tem os seus problemas, pode querer ou não querer sair daquele lugar, mas, infelizmente, um problema individual não pode atrapalhar o desenvolvimento de toda uma cidade. Continuando com mobilidade urbana, monotrilho sai do papel? Sai, sai do papel, já foi assinado, a Caixa Econômica já encaminhou todos os documentos, isso tem coisa de uma semana e meia. Então, está no passo certo, o governador tomou a ação certa, a decisão certa, quando pediu que tirasse da matriz da Copa, porque o monotrilho era uma obra que estava dentro do parque da Copa. Não teria tempo hábil para... Não teria tempo hábil, nós sabemos que não teria e acabaria que o monotrilho seria prejudicado dentro da cidade de Manaus. Correria o risco de ficar uma obra inacabada. Aí, imagina, começar uma obra como a do monotrilho e não terminar, ia ficar um grande elefante branco no meio da cidade sem utilidade alguma. Agora, o governo tem iniciado o diálogo com a prefeitura para discutir essa questão de como vai funcionar monotrilho e BRT. O prefeito Arthur Neto, ainda durante a campanha no ano passado, se disse a favor do BRT como prioridade. Quer dizer, não descartou o monotrilho, mas disse que ia tentar conversar, fazer um diálogo, abrir o diálogo com o governo do Estado para tentar priorizar o BRT. Vocês têm conversado? Pois é, exatamente. A conversa foi feita logo após a eleição do prefeito Arthur, entre o governador Omar e o prefeito Arthur. Os dois entendem que os dois processos são importantíssimos, tanto o monotrilho para o BRT. E o que é importante colocar? Porque durante um certo período, se colocou muito a discussão, o que é melhor, o monotrilho ou o BRT? E a discussão não é essa, porque os dois são complementares. Um não existe sem o outro. O BRT até teria uma função sem o monotrilho, mas ele levaria as pessoas para um lugar que não é o ponto final. E o monotrilho, ele não seria alimentado por ninguém se não existisse o BRT. Daí a importância dos dois existirem. Então, os dois estão bem encaminhados. O BRT é um processo que está sendo acompanhado pela prefeitura, mas o governo se preocupa que saia também. Então, quando pode, tem ajudado nesse trâmite com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades. O governo tem estado muito presente nessa relação para ajudar a tramitação do projeto do BRT. Há uma sintonia entre a prefeitura e o governo. Há uma sintonia. Há uma sintonia. Até porque o que se percebeu? É importantíssimo que haja essa sintonia. Porque é impossível você dividir a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Não dá. A cidade de Manaus faz parte do estado do Amazonas. E os programas do estado precisam que a prefeitura seja parceira, assim como a prefeitura precisa que o estado seja parceiro. Você não possibilitar a oportunidade dessa parceria é você querer castigar o cidadão, que não tem nada a ver com isso. Então, existe essa sintonia entre a prefeitura e entre o governo. E nós entendemos que isso é o melhor para o nosso estado e o melhor para Manaus. Secretário, o programa de habitação Viver Melhor, ele continua? Em que fase que a gente está? A gente pode prever a entrega de novas habitações para este ano? Então, nós estaremos entregando novas habitações ainda este ano. Se não me engano, são 30 mil habitações previstas? São 30 mil para todo o estado. E dessas 30 mil, alguns, e aí é importante a gente citar, que não é só o estado que é parceiro do governo federal. As prefeituras também são. Agora, exclusivamente, estado onde não envolvem as prefeituras serão 20 mil. Então, 30 mil, se você contar apenas as 20 mil casas, e isso é um número importantíssimo de ser ressaltado, porque as pessoas acham que 20 mil não é muito, mas se você juntar aí as últimas quatro gestões de governadores, e a gente não fala só de um, fala de dois, três, não terão junto entregue o mesmo número de habitação. Enquanto esse número, a gente está falando de apenas quatro anos. Então, é a maior ação, de longe, no setor de habitação, que o governador Omar tem dado, assim, essa prioridade zero, porque ele tem muito falado em todo lugar que vai, que acha que o primeiro passo da dignidade da pessoa é você ter a sua casa própria. Então, ele quer que o governo esteja voltado para isso, ele quer que o governo esteja correndo atrás de parcerias com o governo federal, já que é impossível fazer mais do que isso sozinho, então nós precisamos da parceria. Nós temos o programa da presidenta Dilma, Minha Casa Minha Vida, que veio realmente revolucionar na área de habitação, os programas de habitação que existem no país. Então, é uma parceria que tem dado certo, o resultado a gente está vendo aí nos números, então, contra números não há argumentos, né? A senhora falou em números, tem número previsto de entrega de habitações para esse ano? Então, a gente está esperando fechar esse número, mas a nossa intenção é entregar as 9 mil previstas, que dessas 9 mil já foram entregues 3.500, né? Então, isso a gente vai estar terminando o programa do Viver Melhor, esse programa de habitação, tem o outro programa que é o programa do deficiente também, como nós estávamos colocando, mas esse de habitação, a ideia é entregar as 9 mil casas. Ronda no bairro, no interior, está para acontecer ainda nesse primeiro semestre? Segundo o governador, sim. Então, hoje, dia 16, o Ronda no bairro está completando um ano, né? Que se iniciou. Então, é importante também analisar números, é o que a gente sempre fala, os números é que nos sustentam, né? Porque contra números não há argumentos, não há nada. Então, foi um programa de grande sucesso, que hoje é um... Eu diria aí que o programa que mais se identifica com o governador Omar. Não que não tenham outros melhores, eu até tenho carinho e afeição por alguns outros, mas porque foi muito divulgado durante o período de campanha, porque o governador é muito ligado à área de segurança. Então, tudo isso faz com que o programa seja muito a cara do governo. E os números mostram que foi uma aposta corretíssima, né? Se diminuiu bastante aí os números de homicídios, a sensação de segurança das pessoas também aumentou bastante. Então, tudo isso é importante e a população responde mesmo positivamente quando você para numa esquina e pergunta. E agora estamos na fase de orçamento. Assim que se fechar o orçamento, vamos para o interior do Estado. Secretária, muito obrigado pelas informações, por ter aceito o nosso convite. Sucesso nesse novo desafio, agora mais próximo do Amazonense. Obrigada. E o Bande Cidade Entrevista, deste sábado, fica por aqui. Você agora assiste as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Até semana que vem.